Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia Ana Furtado, o câncer não é mais o meu vilão, as redes sociais se tornaram uma importante ferramenta de acolhimento para Ana Furtado que luta contra um câncer de mama e tem compartilhado com seus seguidores todas as etapas do tratamento Neste sábado, 23, a apresentadora falou sobre o aprendizado que está tendo nesse período, o câncer não é mais o meu vilão, ele se tornou o meu professor E como boa aluna em que sempre fui tenho aprendido cada lição com a sabedoria que nem eu sabia que possuía, escreve Ana em post no Instagram Se abra para se redescobrir, se reconectar consigo mesmo e reaprender a viver Essa tem sido uma oportunidade extraordinária para me amar e me conhecer cada dia a mais E aí, o que você achou? Deixe seu comentário Obrigado